A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, juntamente com o IFAR, SENAR Goiás e SEBRAE, lançou nesta manhã o desafio Agro Startup, um projeto que vai selecionar 50 modelos de negócios inovadores que passarão por um processo de capacitação e mentoria, uma forma de incentivar o empreendedorismo de pequenas empresas e startups das cadeias produtivas do agronegócio. Além de ser para as empresas uma oportunidade muito grande de elas estarem ali ganhando o seu dinheiro, fazendo com que essas empresas que investiram nesse setor possam ganhar dinheiro, possam gerar emprego, renda e bem-estar, fazendo com que também o setor agropecuário possa economizar. Eu acho que é extremamente importante essas duas partes. Os participantes passarão por um processo seletivo em quatro fases até chegar às três melhores ideias. Que serão premiadas na feira Tecno Show, que acontece em abril de 2018. Todo mundo vai poder estar inscrevendo a sua ideia e participando de uma capacitação online, onde vai estar conhecendo um pouquinho melhor esse ecossistema, todo esse ambiente de uma startup. Em seguida nós faremos a seleção das 50 ideias, 50 melhores ideias que serão avaliadas por uma banca, onde especialistas estarão ajudando a que essas grandes ideias tornem-se um grande negócio. Então nós teremos com isso, no ano de 2018, a premiação das três melhores ideias. O João Guilherme e o Idaiano são empresários e possuem uma startup recém-criada, uma plataforma interativa de compra e venda de gado. E na busca por fazer crescer a empresa, vão participar do desafio. Nós vamos participar, a gente vê isso como uma oportunidade de ter uma mentoria para ajudar a gente a melhorar, para desafiar o nosso negócio, para poder colocar a gente realmente na parede, para a gente poder ver onde é que a gente tem a oportunidade de evoluir com o produto. Os interessados em participar podem se inscrever de 29 de agosto até 10 de outubro